E aí, censuradas! Eu sou a Vicky Pequini e hoje eu vou falar sobre filmes gays brasileiros. Se você achava que não existia nenhum, tá muito enganado, viu? Bom, então vamos lá. O primeiro filme que eu vou falar, eu assisti há muito tempo atrás e eu amei. Ele se chama Do Começo ao Fim e é de 2009. Bom, vou contar a sinopse pra vocês e aí vocês já vão entender qual o diferencial dele. Essa trama de Aloysio Abrantes conta a história de um amor vivido entre dois meio-irmãos. A Julieta, ela tem dois filhos. O Francisco, com o primeiro marido, e o Tomás, com o segundo. E eles têm uma diferença de idade de seis anos. Só que eles desenvolvem uma relação bem mais íntima do que o que a gente tá acostumado a ver entre irmãos. Realmente é uma coisa que ultrapassa o normal, digamos assim. E esse incesto, ou quase incesto, é retratado de uma forma bem natural. E as coisas ficam bem intensas e você vai vivendo naquela tensão do filme o tempo inteiro. Você realmente entra naquela vibe e compra a ideia do filme. E acho que sempre que acontece isso, é um filme que vale a pena de assistir. Porque te tira da sua realidade. O segundo filme que eu vou falar, ele é mais recente, é de 2014. E ele foi bastante comentado quando lançou. E se chama Hoje Eu Quero Voltar Sozinha. Conta a história de Leonardo, que é um jovem cego, que tem uma mãe super protetora, e uma melhor amiga, e faz tudo com ele. Só que ele tá em busca da sua independência. Ele não quer ter alguém cuidando dele o tempo inteiro. Porque ele tá na fase da adolescência, ele tá se descobrindo. E até descobrindo e lidando com a sua sexualidade também. Principalmente com a chegada do Gabriel na cidade. Que é um menino novo, por quem ele começa a sentir coisas diferentes. E a história vai tirando em torno disso, sabe? Das descobertas dele, dos anseios dele. Das coisas que ele pensa a respeito do que ele tá passando. E dessa luta mesmo pela independência, sabe? Pelo amadurecimento. E esse filme, ele ganhou prêmios em festivais. Ele foi um sucesso, tanto nacional quanto internacional. É um tema bem interessante. Acho que vale a pena assistir também. Então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem algum tema, podem pedir aqui nos comentários ou lá pelo nosso Instagram. Que eu vou tentar trazer aqui pro vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se inscrever também no meu outro canal. Que se chama Vicky Fakiniatriz. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Também ativem as notificações pra receberem os próximos vídeos. E cliquem no like pra ajudar na divulgação. Um beijo e até depois de amanhã no nosso próximo vídeo. E cliquem no like pra ajudar na divulgação. 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 A CIDADE NO BRASIL